O Ministério Águia Quase que transmitias E saia o seu encontro Dia e noite, noite e dia Eu ouvi sobre tuas curas E de tuas maravilhas E crescia a vontade De te conhecer um dia O meu dia era oculto Só eu mesmo que ouvia Minhas forças terminavam Mas a esperança crescia Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia Eu estou aqui Em todos os momentos Estive tão perto Você me procura E eu aqui estou Por todo esse tempo Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Amém. Te encontrado Você me procurava E eu aqui estava Por todo esse cargo Eu te desenvolvi Que me deixe de comprar A divestade E não te desejará A divinção Que me deixe de comprar Agora vem pro céu Morar comigo Eu sou Jesus Eu me abenço ao vivo Agora vem pro céu Morar comigo Sou Jesus Eu me abenço ao vivo Agora vem pro céu Ministério